Liga essa luz aí, não sei se é bom ligar a luz, ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu AAAAAH Puta me... Cato AAAAAH Caramba Que porra é essa? Não, não A gente para por aqui, não, não Não, a gente não vai ser Ah meu Deus cara, eu até